Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu venho dividir a dica de um peeling caseiro, pode se chamar de peeling, porque eu fiz algumas combinações de frutas, e aí também coloquei um tomatinho para fechar com chave de ouro, essa dica, e ela é muito abrasiva para a pele, então a gente pode sim chamar de um peeling caseiro, porém algumas ressalvas. Esse peeling vai deixar a pele com certeza mais clarinha, ele pode ser feito uma vez a cada 15 dias e apenas as pessoas que têm manchinhas de pele, as peles que estão realmente judiadas, cansadinhas, que têm aqueles probleminhas de pele com relevo desigual, de cor desigual também, poros muito dilatados, oleosidade excessiva. Então quem tem a pele muito sensível, que fica avermelhada com muita facilidade, que tem aquela pele fininha e sensível, não faça essa dica. A combinação que eu fiz, ela é bem simples até, parece que não vai dar nada na pele não, mas sim, na primeira aplicação já se mostra uma pele renovada, uma pele mais brilhante, mais luminosa, uma pele mais fininha ou visualmente, com aspecto de pele mais fina. Tu vai aplicar o peeling de preferência à noite, porque eu sempre gosto de fazer esse tipo de dica à noite, mas aí vale o teu tempo. Comece lavando a tua pele com o sabonete que tu tem na tua casa. Esse sabonete de preferência poderia ser um sabonete mais abrasivo, tipo sabonete com ácido salicílico, sabonete com ácido glicólico, que é o que eu usaria, eu já uso, enfim, né, diariamente, mas aí cada pessoa tem a sua pele. Então tu vai escolher na tua casa o sabonete mais forte que tem. Depois de lavar a pele, vai deixar a pele sequinha, aí vai fazer uma esfoliação com um pedacinho de abacate e um pouquinho de farinha de arroz. O pedaço de abacate é bem pequenininho mesmo, tipo uma colher de café ou uma colher de chá. Um pedacinho de nada. Faz a pastinha ali no oleômetro mesmo, de abacate com a farinha de arroz, e começa a esfoliar a pele. Tu não coloca muita pressão na tua pele, porque já é algo um pouco irritante, então não precisa de muita pressão, não. Desculpem o barulho, que foi só eu ligar a câmera e o barulho começou. Mas vamos lá, né, tocar o barco. Então tu esfolia a tua pele por 30 segundos, aquele movimento de esfoliação de boa, e deixa repousando na pele por 5 minutos essa esfoliação. Retira com muita água, não precisa usar o sabonete agora. E tu vai fazer a tua máscara, que é o nosso ponto forte, o nosso ativo de clareamento e também de rejuvenescimento, porque cria uma máscara antioxidante, máscara clareadora, máscara que vai refinar a pele. Então tu vai misturar a gema, pode usar a gema toda, ou se tu congela a gema, assim como eu, pega um cubinho de gema ou um pouquinho, e coloca um pedacinho de banana junto, um pedacinho de nada, sem medidas, e também uma colher de café ou de chá de leite em pó. Faz aquela pastinha ali gostosa de passar no rosto, e começa a aplicação. Aplica no rosto todo, pode chegar bem próximo à área dos olhos, se tu não tem lá muita alergia nos olhos, e deixa essa máscara por 15 minutos. Retira a máscara do rosto com o sabonete e deixa a pele sequinha. Agora tu vai pegar um pedacinho de tomate e vai friccionar pelo rosto todo. Esfregar mesmo, assim como se estivesse esfoliando, somente com o tomate. Não tem problema, porque ele tem algumas sementinhas, assim, não vai machucar muito a pele. Se tu sentir desconforto, então retira a semente do tomate. E deixa esse tomate ali por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, é só retirar da pele com o sabonete. Nesse momento, se tu teria uma segunda opção de sabonete, um sabonete mais calmo, mais neutro, pode ser até o shampoo de bebê. E lava tua pele com esse sabonete, deixa a pele sequinha e tonifica com soro fisiológico. Bem geladinho sobre a pele. E tá prontinho. Agora é só finalizar esse procedimento. Então, se tu aplicou o teu peeling à noite, tu pode colocar o teu produto de uso noturno, um rejuvenescedor ou uma vitamina C. Eu só não aconselho que se tu use ácido, então nessa noite, nesse dia, tu não coloque ácido na pele, porque a pele pode irritar um pouco mais. E sempre quando eu faço alguma dica, como essa aqui, as pessoas me perguntam qual é o melhor produto pra finalizar. Então, na minha opinião, eu acho que é porque eu uso esse tipo de produto, rejuvenescedor com vitamina C na composição, ou vitamina C pura, ou até mesmo a vitamina A pura, seriam boas opções de finalizar. Então, tu pode usar o teu creme rejuvenescedor que contém vitamina C ou vitamina A, ou tu pode usar uma vitamina C pura, tipo o sérum de vitamina C, ou um gel, um creme, se tu não tem a pele muito oleosa, tu aceita bem creme, ou até mesmo o soro. O velho e querido soro de vitamina C, que eu sempre mostro aqui no canal. Outra opção também seria retinol, mas veja bem, é retinol, tá? É o proveniente da vitamina A, não é ácido retinóico, tipo o vitanol A, né, que contém ácido retinóico. Não é. É retinol mesmo, que é um poderoso antioxidante, ele é rejuvenescedor, regenerador de pele, e promove firmeza extrema. Então, é um produto que eu também uso, eu acho que seria, sim, uma bela opção aí pra fechar, né, o teu ciclo de tratamento. E o barulho aqui na rua já começou, eu vou ter que terminar o vídeo. Muito obrigada pela companhia, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada às pessoas que me pediram por esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.